O que é isso? Hoje vamos trazer mais um episódio de Jurassic World Evolution 2 Hoje vamos jogar aqui no modo desafio Porque o modo desafio, eu estava vendo ele aqui, ele libera recompensas Então o primeiro que a gente tem para liberar Deixa eu ver se tem mais na primeira aqui Cada dá E aí se a gente completar ele com 5 estrelas em qualquer dificuldade A gente libera cosméticos para reptil voador Para estegossauro, para reptil maria e aquilossauro Então vamos ver qual é que é desse modo de jogo Como é que funciona Para a gente ganhar essas recompensas Porque daí depois, a segunda recompensa aqui Ele precisa de 3 estrelas Em todos os desafios É, por aí Vamos ver, vamos ver como é que funciona Então já deixa o seu like, se inscreve no canal Clica no sininho e bora para o game Vamos colocar aqui, ó, para começar Ah, o nível, vamos ver O nível fácil Ele começa com 7 milhões e meio de doçados selvagens Custos normais, salário dos funcionários baixo e descanso curto O nível médio começa com 7 milhões e meio de doçados selvagens O nível é normal, descanso normal Olha, depois começa a aumentar aqui, ó Vamos no nível médio, então Primeira vez que a gente joga, né Depois a gente vai aprendendo Olha, no Canadá O local pitoresco nas montanhas canadenses Abrega várias espécies avançadas de extinção Os desafios encontrados aqui podem estar além do seu ambiente Do que seu ambiente calmo sugere, ó Então vai ter dificuldades aí, ó Você conseguiu Chegamos no Canadá Essa é uma reserva costeira que foi abandonada Mas é uma ótima oportunidade para você se consagrar como gerente de parque de primeira Ah, e verifique todo o local, tá? Porque talvez você possa encontrar alguma coisa que atrai as massas Olha, ele já tá dando a dica que pode ter um dinossauro especial aí, ó Ó, já tem um contexto aqui, ó Adquira dinossauros Use os cientistas para enviar expedições Extrair fósseis e criar novos dinossauros para preencher seu parque Olha aí, extrair fósseis e criar novos dinossauros Até agora a gente não tinha feito isso Avança as pesquisas Pesquisa e desenvolvimento estão disponíveis em pesquisa Cada núcleo explicará seus requisitos É, a gente não tinha tantas pesquisas liberadas Agora a gente vai ter mais Aumente seus rendimentos Cria atrações de observação para que os visitantes vejam seus dinossauros Em seguida forneça serviços e instalações a eles para capitalizar Ó, então vão construir lojinha, pelo visto Aumente sua avaliação do parque Desafie-se alcançar uma avaliação geral do parque de cinco estrelas É isso aí que a gente vai tentar Tentar liberar o máximo de recursos possíveis Conforto dos visitantes tem que estar em 75% e já está A gente já tem aqui alguma estrutura inicial O que é isso? Um centro de controle, ó, já é diferente E o ponto de chegada também é diferente Libere qualquer dinossauro Cria atividade do parque Que cria o seguinte serviço Oferecimento de alimentos Alcance 100 mil de receita por minuto Olha só Tá bom, então vamos começar Vamos fazer as instalações básicas aqui O centro de ciência para pesquisa Vamos começar com o básico, né? Não vamos exagerar que nem a gente fez no outro game play lá E aí a gente dançou, né? Aí, uma instalação de resposta Vamos dar uma pausa aqui Enquanto a gente constrói Negócio de energia aqui Olha, agora a gente tem mais estações de energia Tem mais recursos Interessante isso, hein? Tem o que aqui, ó Torre Tem que pesquisar Tudo tem que pesquisar, beleza Mas a gente tem recursos já liberados Mostrei, então, um gerador aqui, ó Na beirinha Para alimentar aqui Então a gente tem uma instalação de resposta, beleza? Para monitorar nossos dinos E o centro de expedições Que a gente vai precisar Também com esse intuito Dos dinos, né? A linha do gerador Porque aí fica bem bom O que mais que a gente pode fazer aqui Instalação de resposta A gente já tem O centro de ciência para as pesquisas Vamos acelerar elas já de começo, né? Porque daí a gente ganha tempo Deixar todas as instalações bem próximas Vou aumentar o caminho Para todo mundo ficar Com acesso Aí, ó Já temos instalações básicas Vou deixar construir, então Aqui a gente tem que pesquisar A instalação paleomédica Tá bem O centro de funcionários Também tem que pesquisar A gente já começa com Todas elas Disponíveis para pesquisa Interessante Nós já podemos contratar cientistas Então, vamos lá Começamos com 3 2, 3, 4, 2, 0 Beleza Vamos ver se tem mais algum bom aqui Com bastante logística Para a gente fazer umas pesquisas Bem rápidas, né? Ó, tem uma com 3 aqui 375 mil Mais caro Mais caro Mas vale a pena Vamos iniciar as pesquisas Aqui Deve ter voadores Olha isso Ah, é para pesquisar Sítios de escavação Muito bem Tem um aqui De cientistas Centro de funcionários Vou botar esses dois aqui, ó Porque ao mesmo tempo Eu vou fazer uma expedição Porque nós precisamos de dinos Tem algum dia aqui no Brasil Não, tem na Argentina Aqui, ó Deve ter a Vargasauro É um herbívoro Olha, é uma boa Começar com herbívoros, né? Sabe mais, mas Tranquilos O que é isso? Ah, não Isso aqui é o É o genoma Novas, ó Então a gente vai criar eles Em laboratório Ceratossauro Vou pegar da Vargasauro Porque a Vargasauro É um bicho grande E bonito Aí, Argentina Vou mandar o pessoal Estar lá Vamos fazer o seguinte Eu acho Que com a equipe de resposta A gente pode caçar alguns dinos Tem lá Uma punha O radar aparece lá em cima E lá direitinho O jogo falava pra gente explorar Que pode ter algo Pra aumentar a atividade É verdade O que temos aqui é o Brachiosal Ele tem membros longos Em relação ao resto do corpo E o que o torna realmente único É que é um dinossauro De sangue quente Quero dizer É incrível que Ao trazer esses dinossauros de volta Também aprendemos muito Sobre eles Aí, ele tá lá Ele vai ficar alguns minutos sedado Nesse tempo Vamos abrir um espaço Pra ele aqui atrás Ó Porque aqui tem floresta E ele gosta de floresta Ó, a gente abre espaço aqui Ó Aqui do lado certo de contrário Tá vendo uma boa, né? Não, porque a gente ainda não pesquisou cercas Então vamos ver pesquisa aqui Lembrei agora que a gente tem que pesquisar cercas Ah, tem que melhorar a avaliação do parque primeiro Então ainda tem isso Interessante Melhorias de instalação Tá, mas ele tá dizendo que eu Não tenho nível pra isso, né? Mas eu já fiz a pesquisa lá de funcionários Então eu posso vir aqui, ó Não, não, não fiz nem Ele tá bloqueado Tá bem É, vai ser difícil esse bode aí, galera 3 de 5 Eu só tenho 3 Então vamos construir aqui o cercado dos brachiosauros Vou construir aqui do lado do Negócio de resposta Vou tentar fazer uma cohabitação aqui Enquanto que a cerca não é elétrica Acho que dá pra gente fazer assim A gente põe o portão já aqui na frente, ó Então eu vou botar o portão do lado Porque quando fica onde tem pessoas Fica difícil depois da gente vir, né? Aqui Pessoal no B Aí fica perfeito, ó Só que não, né? Pensando bem Vou deixar construir aqui Vamos fazer uma manutenção aqui já Eu errei Vou até colocar uma guarita aqui Então vamos colocar bem no meio Porque aqui é grande essa área Ah, esse incêndro aqui é maior, ó Tá sensível, tá? É que aqui tem que abrir, ó Tem que abrir o caminho Aí Ah, já tem mais Tá bom Ah, falta energia Falta energia Agora é acessível A floresta nativa Para os dinos tudo bem Mas pra nós Os funcionários Não dá certo Aqui a gente vem em três pontinhos Ao mover A gente vai botar ela aqui, ó E aí a gente vai vir na cerca Pra fazer o seguinte Pra ficar melhor A gente vai botar ela aqui A gente vai botar ela aqui Vamos ver Vamos lá buscar o nosso Pra ficar só Que coisa Que coisa Eu vou botar mais um virador vou atacar que ele já vai servir para esse lado aqui também Ah, temos acho que tudo que precisa o que eu sábado estava por aqui né Poxa, é da longe, hein Ah, a cerquinha azul aqui ainda está sendo construída e tem uma Kiwi, uma lista de tarefas e essa lista à medida que ela vai sendo concluída ó, concluiu ali e vai fazendo cerco aí é uma construção por mês apesar de poder construir um monte de coisa ao mesmo tempo ele vai construindo só uma por mês agora acho que a gente já pode dar como aberto o parque está aberto, está aberto já voltou a minha expedição? voltou, vamos ver os fósseis olha aí, ó, fóssil de tubarão a vargasauro, ó, que eu pesquisei e o que que eu faço agora? a vargasauro esse aqui tem cinquenta mais catorze, cinquenta mais oito ó, dá para vender os minerais, ó, ganhar dinheiro vou fazer essa pesquisa aqui, ó preciso de três dá para colocar um só aqui ela ajuda das expedições ah, é da parte de ciência ali, ó vai essa aqui só esqueci que agora a gente tem outros parâmetros também utilizáveis aqui é o que? o ceratossauro estrutiomimo ah, vamos mandar essa aqui é só um que precisa aqui vou mandar a nakamura será que eu posso fazer duas? não vou demorar aqui o saldo, cadê? achei que eu tinha definido, eu tenho uma pressa aí, agora eu tenho um guardinho aqui ó, já está chegando o meu brachiosauro, ele é o primeiro dino a expedição está indo lá legal vamos ver agora, o que a gente tem aqui um centro de funcionários ah, preciso disso aqui para a aumentabilidade deles uma instalação paleomédica é bem vinda, né? também vamos fazer pesquisa aqui o que é isso? atração de visitantes plataforma de observação ah, isso aqui é para os visitantes isso aqui é para os visitantes serviços infraestrutura primeiro, né? aí a instalação paleomédica eu não tenho todos os funcionários mas então, vamos fazer o seguinte vamos pesquisar esse aqui, ó preciso de 5 pesquisar alguma coisa para atrair gente vamos ter dinheiro a entrega foi feita aí, ó nosso brachiosauro primeiro dino de parque, ó olha aí, que lindo cadê o nosso jipinho? eu vi que estava por aqui ali, ó ah, ele já vai fazer a avaliação, ó floresta ausente mas tem floresta, Tchê é só tu olhar aí olha, ele está olhando para o nosso carro aí, ó o que é isso? olha aí, que legal se ele quer floresta, então vou colocar uma floresta a mais para ele aqui ai, nós alta para se alimentar, né esse aqui fibra baixa fruta baixa fibra alta fruta alta fruta alta foi alta nós baixa se não te conhecesse diria que está de olho no meu cargo hehehe um monte de pesquisa disponíveis ali eu tô achando que essa floresta da chiva aqui ela se buscou e ido vou espalhar bastante as nozes e isso aqui perto do posto de observação vou colocar mais olha, tem uma pesquisa pronta aqui o que eu achei? anfíbio estrutiobimo eu tô vendo aqui, ó aquele dino que eu pesquisei já não tá mais aqui ó, apareceu um herrera sauro aqui, que é carnívoro ó o polacanto parassauroloph ah, mas eu vou ter que mandar no parassauroloph eu acho escrito no preto aí, ó vamos mandar buscar um os fósseis de parassauroloph o que é que eu tenho aqui? ah, isso aqui libera mais sítios de escavação não, mas vamos primeiro focar aqui no que a gente tem aqui ó, consigo pesquisar agora a cerca vamos melhorar a cerca ó, já tem gente agora no nosso parque, ó olha aí que da hora ó, já temos uma estrela e meia por isso apareceu pesquisáveis, ó ó, já tá rendendo vamos ver aqui celular de cientista 74 manutenção por minuto lucro por minuto 35 isso aqui é o custo total vamos ver manutenção tá aqui rendimentos lucro é pouco mas eu tô tendo mais rendimentos tá, então tá bom a gente tá conseguindo saldo positivo é o que importa agora vamos fazer o seguinte pegar o helicóptero opa pegar controle direto e vamos dar uma pesquisada olhando aqui, ó pelo mapa, ó não sei se não tem nós vamos ver não sei se a gente pode achar aleatoriamente a sentido de saldo vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem mais pesquisa aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 de visitantes o que é isso? uma experiência educacional vou colocar isso aqui tudo que traz dinheiro a gente usa, não é? e agora aquele negócio da visualização ai o pessoal vai poder ver os salvos de uma forma diferente ai já estou gerando receita positiva de novo mensagem urgente, acidente de construção acidente na cerimônia de abertura culpa dos materiais de construção de baixa qualidade fazer um acordo ofereça a vítima um acordo financeiro para manter o acidente em segredo investigar esse problema é uma responsabilidade perde 500 mil vamos esse aqui, a gente perde menos publicidade teve um custo não está rendendo muito dinheiro não hein tem só um dino vamos ver se tem mais uma atração aqui este aqui ó está aumentando o conforto ó o caminho zero já está em 12% ali vamos ver vamos ver se tem mais uma expedição aí que traga bichos o que é isso aqui? o que é isso aqui? o que é isso aqui? ai que eu não tenho dinheiro vamos pesquisar ali vamos pesquisar ali não, não vamos pesquisar nada tudo custa dinheiro atenção ao relatório anual nada passa por mim muito menos os erros preste muita atenção aos detalhes ou vai se ver comigo quem sou eu? o doutor Henry Wu você tem se mostrado capaz até o momento vamos ver se isso continua com este novo objetivo então vamos tentar esse aqui ó claro que o valor da paleontologia me interessa antes de mim essa ciência labutava em relativa à obscuridade mas desde que criei os dinossauros vivos fazer o impossível requer um nível de excelência que você só pode manter se for bem pago olha que da hora essa vista dá para ver o brachiosauro lá comendo vamos ver como é que é essa questão dos fósseis aqui acho que é na pesquisa os parassaurólofos que eu queria cadê? saurópodos desbloqueado o acesso de pesquisa aqui que isso aqui ajuda, eu não entendi eu vou aumentar a avaliação do parque, aqui as modificações de genoma entendi eu quero mais dinos, como é que eu faço para ter mais dinos? eu quero mais dinos 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 Ah, entendi, ó, eu já tenho O A 92% aqui Entendi A gente tem que ir juntando Só tem cientistas aqui que tem que descansar Vou dar descanso pra eles, então Vamos ter que segurar a onda pra fazer essa pesquisa aqui Porque a gente vai ter que treinar Quem que tá descansando, tá, essa tá aqui, então Esse mesmo tem que abrir Fazer esse segundo aqui Vou pegar ela aqui, ó Vou treinar em logística, porque eu acho que já tem tudo que eu preciso ali Beleza Agora vamos de volta Pelo Amargassauro Só isso aqui já dá conta Entendi, eles vão extrair os genes ali, ó Eu tenho que subir minhas vendas pra 90 mil por minuto Tá difícil, hein Ó, consegui Isso não passou despercebido Bem, minha recompensa Curti Vamos passar rápido aqui o tempo pra acelerar essa pesquisa e eu descanso Falta de serviços Falta de serviços Então vamos normalizar o tempo aqui Vamos ver, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse estresse Opa, mensagem urgente Avanço no descanso do cientista O cientista ganhou uma habilidade enquanto descansava Olha aí Aumentar o pagamento Aumente o salário do cientista Em reconhecimento da sua habilidade recém-premorada Ou manter o pagamento Aí ela fica com estresse 50% Vamos aumentar um pouco o salário dela então pra recompensar Vamos aqui, ó Vamos pra uma expedição Vamos pegar mais fósseis de Amargassauro Não tem Persevermos aqui ó, para a Saurólofo esses de 5 de logística quase terminando ali ó, pesquisa do Amargasauro extração de fósseis, vamos ver para a Saurólofo, Estrutiomino ó, vamos ter 50% já aqui ah, ela precisa de descanso vamos dar o descanso dela, vamos tirar um desses eu só tenho dois, independente da quantidade acho que só vai mudar o tempo será que eu consigo aumentar o nível daquela hora? descansando não, ainda tem que pesquisar tá, já que estou com cientistas ocupados só nos resta esperar nosso único Brachiosauro aí tá dando algum dinheiro, ó 3 mil de lucro por minuto baixou bastante porque eu aumentei as construções né, esperando que viesse mais turista o que pelo visto não foi uma boa jogada e lá para onde já está combustível vamos ver as pesquisas conforto, atrações, eles estão pedindo atrações, né o que que é isso? esse aqui eu preciso de 500 visitantes eu tive só 119 então eu tenho esse aqui, o que que faz? galerias de observação mas eu não tenho habilidade de pesquisa suficiente conforto, o que que é isso? caminho largo e aí passa mais gente, mas acho que não é o momento agora esse aqui, como que eu desbloqueio? 250 visitantes esse aqui tem que ter 125 de cada tipo então vamos aqui não tenho gente qualificada ainda não tenho nenhum renome a 100% para poder pesquisar, né aí o meu bráquio legal, o parque vamos lá com essa expedição eu achei que daria para a gente sair andando por aí achando dinos que utilizam a mensagem gente, o que que houve? fósseis barras na alfândega implantação de fósseis foi atrasado por um bloqueio na alfândega perde um milhão perde 100 mil ou ganha um milhão vamos ganhar um milhão dinheiro é mais bem-vindo aqui nesse momento beleza, vamos aumentar o salário de todo mundo pesquisa e incubação essa aqui, ó vamos colocar mais não, ela não tem, né qual que eu posso aumentar o nível? essa aqui aumentar o nível dela na genética eu dei esse cara na expedição ele já vai até sete em expedição e vamos para mais uma expedição e aqui esse é alguma coisa para cá guerreira, sauro colocando ceratossauro parassaurolofo denunico estrutimônio nodossauro ceratossauro denunico dilofossauro pegar aqui o parassaurolofo eu preciso de cinco ó, eu aumentei o nível daquele cara ah, mas não foi o suficiente ainda tá bom então vamos pegar esses dois aqui manda eles lá pegar os parassaurolofos acelerado o tempo tá, então enquanto isso vamos fazer uma pesquisa já que eu não tenho fósseis né, eu perdi os fósseis eu tô fraquinho de cientistas aqui vamos pesquisar o caminho mais largo então aqui pra ter alguma coisa só em andamento vamos ver como é que tá a renda eita, tá negativo editar atração cinema tá bom ali vão dois no cinema não estão só dando volta pra lá e pra cá vamos ver como é que estão os caminhos tá verdinho ainda amarelo vermelho alguma pesquisa de fósseis aqui que eu não vi ah, tem o parassaurolofo, não esqueci desses três de ciência aqui, ó tem a Nakamura vamos lá pesquisar então já vai vir mais uns fósseis aí de parassaurolofo ó, concluiu a expedição já vamos mandar em mais expedições limuníquo, estuptimônio, nodossauro, ceratossauro, limuníquo, dilofossauro, nasocerato e herreraçauro, preciso de parassaurolofo ó, lá canta eu vi que tem vários limuníquo aqui são carnívoros os carnívoros tendem a atrair as pessoas, né eu reparei que a renda, ela tem uns altos e baixos, ó agora tá subindo de novo é períodos, né os visitantes estão reclamando que a cobertura dos serviços é baixa mas também eles estão sempre reclamando disso, né ó, completei um genoma aqui, 100% ó, tem mais fósseis aqui pra vender platina ó, parassaurolofo ó, vamos lá, na camura de novo vou ver, sala de controle, tá aqui é onde eu venho mapa operações a instalação paleomérica por enquanto eu não preciso, tá cercados, o que que é isso? centro de incubação é isso aqui que eu preciso vamos começar a criar dinossauros agora que eu já tenho um genoma 100% completo, vamos criar um dinossauro acho que os parassaurolofos eles podem coexistir com os rachiosauros, que é bom aplicações, não tem nada novo tem mais coisa, ó abrigo de emergência hotel banheiro, banheiro é uma boa, né quem não precisa vamos colocar companheiro vamos colocar também aqui um negócio de serviços pequeno ó não, aqui o cercado ele não dá, né tem que estar perto de uma alimentação de energia então tá bom colocar aqui, ó vamos colocar o primeiro caminho configurar aqui, o que que vamos colocar aqui espaço para selfie banheiro de sorvete exibição de fóssil é isso? aí olha aí o conforto já foi para 22% já aumentou bastante a gente já voltou da expedição dos dinunicos então vamos pensar vamos de novo pegar ela que tem expedições mais baratas terminou a incubadora sintetizar dinossauro o que que é esse aqui? 69% ah, esse aqui já tá em 100% ó vamos criar um amargaçauro então eu preciso de 6 ali na pesquisa não tenho não tenho não tenho para Sauroluf eu tenho 60% não quer dizer que eu vou conseguir então será que tem algum cientista que eu não aguento o nível? eu tenho que fazer pesquisa nisso aí então vamos lá é de esperar voltar da expedição acho que eu mandei cientistas mais fortes na expedição ó ó, minha renda tá aumentando agora que eu coloquei lugar para o pessoal comer ó 21 mil tá vindo mil e pouco vamos ver como é que é o dos caminhos aqui daqui a pouco vou ter que colocar um hotel pequeno para o pessoal começar a dormir aqui que legal a incubadora ali ó tem arvorezinhas olha, já tem 50% ali no oferecimento de alimentos só falta mental conforto e libertar um dinossauro mais um motivo para eu ter os herbívoros posso libertar eles que é tranquilo opa acabou o combustível aqui eu não vi esse voltou então vamos criar um dinossauro uma coisa aqui o que que é esse modificar genoma cor da pele tempo de vida deixa o amargaçauro por enquanto normal eu preciso de seis ali né então vamos pegar essa no adique aqui e a hachid vamos fazer pesquisa eu tô precisando de pesquisa né pesquisar aqui ó pra aumentar o nível dos cientistas vamos usar tudo o crossland da camura eu comprei um pouco não vi que foi todo meu dinheiro nisso não tenho fósseis pra vender vamos fazer esse dinossauro vamos fazer esse dinossauro aumentou 606% o rendimento parque nesse ano vamos trabalhar em equipe nesse objetivo você faz o trabalho eu fico com os créditos nós dois saímos ganhando tem que modificar um dinossauro aqui aumentar o conforto dos visitantes ou nova pesquisa vamos para a nova pesquisa que é mais fácil eu acho que é mais fácil do que esse do conforto dos visitantes quase concluiu a marca salva vou colocar o cientista pra ir pro barro vou passar esse tempo rápido pra engrar o cientista e vamos voltar aqui normal o que que tem vermelho? apetite grande não perdi muito quando tá faminto beleza, eu tenho o recurso necessário preciso de seis ali e agora Nakamura tá ocupado, ela precisa de descanso vou esperar agora Nakamura descansar e enquanto ela descansa, fazer mais uma expedição então simbolo novo aí ó a pesquisa para desbloquear Nodossauro, Ceratossauro, Tilofossauro, Nasuceratossauro Guerreira vamos pegar qualquer um porque o mais importante eu acho que é é aqueles fósseis para a gente vender trezentos, cento e vinte vou pegar uma expedição barata aqui quarenta e oito aqui ó, Nasuceratops ahú sabe a gente põe todo mundo para descansar? não e daí eu gasto dinheiro desnecessariamente fósseis detidos na fã dele de novo pagar cem mil para liberar e agora duas vezes o tempo, mas consegue liberar vamos esperar com os fósseis então enquanto esse nosso cientista está descansando ó o nosso faturamento está positivo ainda vamos lá vai vai eu não vou dar muita atenção para isso aí por enquanto um hotel pequeno o pessoal está querendo vamos colocar um hotel aqui atrás no cinema vamos lá temos um hotel atrás no cinema agora o funcionário que pensava já descansou vamos ver se a gente consegue incubar o ovo agora agora acho que sim hein e aí ó, rapidinho já vamos ter nosso amargasauro e aí e aí quando retirar o espécime vai que eles retiram o espécime ele está no meio do mapa, aqui é a portinha onde ele sai Acelerar o transporte do Amargasauro Ah, o liberal dinossauro é isso aí, ah, entendi Bom, o que temos aqui é um Amargasauro, de acordo com a papelada à minha frente Outro factóide interessante Seu pescoço longo sugere que ele gostava de se alimentar dos galhos mais altos das árvores Pelo menos é o que diz aqui, mas nós mesmos vamos descobrir, né? Problema de coabitação É agora que começa isso, né? Opa, não tem espaço para fósseis Então vamos ter que pesquisar aqui, ó, de monico Preciso 3, a Nakamura é a nossa especialista E agora a gente tem aqui 3 para descanso É, mas eles vão ter que esperar um pouquinho É um Amargasauro que não gosta de viver aqui junto com outros Vamos só ganhar um pouco de dinheiro, daí a gente resolve isso Terminar essa pesquisa de quatro fósseis aqui Para liberar espaço, para ver se a gente ganha uns fósseis Espero que o solo continua feliz Agora, pessoal Olha aí, bonito Olha aí, ó Olha aí, ó Achei bastante coisa, hein? 640 mil, um tesouro E eu já aumentei meu lucro de novo Ah, esses mosquitos, eles podem ter vários, ó Entendi Aqui já temos nas ulcerápides A pedra acabou E agora vamos botar os outros para descansar E aí Aí Se tiver com uns 3 milhões por aí, aí a gente Põe outro Outro cientista Aqui já vamos fazer o seguinte, ó Vamos colocar um negócio para Amargasauro aqui, ó Vamos para cá, né? A gente fez esse cercado para cá por isso Agora nós estamos para dar de construção Aí a gente move aquele gerador para cá Dá pause Mas o gerador não está sendo usado, ó Eu coloquei lá, mas era... Eu olhava coisa errada Eu acho que eu coloquei muito perto do outro, mas enfim Aí Tem um cercado menor agora, visto que não precisa tanto Vamos colocar uma guarita aqui A gente vai designar uma equipe A gente vai designar uma equipe A gente já sabe que a Amargasauro ele precisa da fibra baixa Tem que estar sem energia porque ainda não tem Não tem, não deu Eu acho que agora que tem energia eu consigo deslocar aqui E agora a gente tem que pegar o helicóptero Para acelerar uma amargançada para transporte No próprio caso, por favor, com gerenciar um brilhinho Espécimen atingido Só dois? Aham Assumindo o controle é fácil para cá e agora a gente vai ter dois a eu não coloquei um portão por isso não consegue chegar lá e o bem muito é inacessível vai dizer não o transportador 2 para lá o 2 não tem nenhuma tarefa Agora sim, né? Não tinha como ir. Tá terminando a pesquisa. Vamos colocar Nakamura pra pesquisar mais. O que que temos aqui? O Danico. E os outros já dispensaram. Agora a gente pode fazer a pesquisa de nível. Não, não tem dinheiro. Eu vi de custos também que não tem dinheiro. Será que eu posso encobrar mais alguma coisa? 92, o Nazo... Será? Esse herbívoro eu já vi convivendo com... Crachiosaurus. A Rashid dá conta aqui, ó. Enquanto isso, a gente vai fazer uma expedição. Mais uma expedição barata. 54... 190... 54... Aqui. Aí o de 54 foi pra 37. Floresta ausente. Agora tem floresta, ó. Amargasauro. Aí, ó. Agora 100% feliz. O nosso brachiosauro tá 93. Por que que ele tá 93? Tem tudo que ele quer. Tem que aumentar o conforto. A operação do cinema é só cinema mesmo. Tem que aumentar o conforto. Nada pra fazer. Nada pra fazer. Negócio de alimentação. O que que é isso aqui? Vamos pro 2000. Mais que nada. E aí, agora é só aumentar o negócio pros... Pros turistas. Quanto é que eu tô ganhando? 55 mil por minuto. Tem dois dinos agora, né? Ó, já tem nas outras cerátoxas. Cinco ovos. Ó, esse aqui é bem tranquilo, ó. Preciso de quanto? Quatro? Preciso de quanto? Incubação é rápida. A expedição já tá chegando. Vamos ver o que que trouxe de fósseis pra gente. Aí, fóssil de crustáceo. Fóssil de crustáceo. Fóssil de crustáceo. Paládio. Olha aí. Mineral raro, hein? Nodoçaro. Ah, Nodoçarão. Dino da hora, hein? Vamos lá na camura. Vamos pesquisar mais bicho pra gente. A U precisa de descanso. Então, vamos dar um descansinho pra U. E aí, o nosso nasul de cerátox tá quase chegando. E aí, vamos transportar então o nasul de cerátox. Cês viram que o brachiosauro me acomoda muito com qualificação, né? 94% feliz. Acho que ele ficaria mais feliz se ele tivesse mais brachiosauros, porque eles são de bando. São dinossauro que convivem em bando. São dinossauro. É bastante dinossauro. Tô dizendo ali a minha conquista. 25 por minuto. Tô focando em criar de luz, né? Morte em andamento Vou fazer mais aqui Errar o shit Eu só tenho pesquisa aqui de atrações 2 milhões aqui Aqui não tem alimentação, vamos ver Tem que receber mais visitantes primeiro Está tudo dependendo de visitantes Vamos ver qual é a reclamação Penalidade por variedade de espécie Claro, eu só tinha o Brachiosauro, mas agora eu tenho Ah, olha ali O Brachiosauro dá 285 O Amargassauro dá 77 De atratividade Vamos ver agora Quanto é que vai dar o nosso Nasuceratops Espécie me transportado Você consegue enxergar a semelhança entre o Nasuceratops e o gado moderno? Observe atentamente os chifres em relação aos olhos Fica claro para mim que, à medida que trazemos esses animais de volta à vida As conexões entre o passado e o presente se tornam mais nítidas E junto com elas, nosso entendimento É disso que trata a minha ciência Olha, ele está solitário O resto está tudo ok aqui Mas eu já estou fazendo um amiguinho para ti Nasuceratops Ela já chegou Bota um ovo 100% aqui Cadê a Rashid? Não Esses dois aqui Temos uma ali que precisa de descanso A Nakamura, nossa especialista aqui em renova Enquanto isso vamos fazer uma expedição Ó, liberou mais coisa aqui É 100 mil, 85, 120, 340, 80, 95, 80 é a mais barata por enquanto Será que eu posso fazer duas expedições? Será que eu posso fazer duas expedições? Será que eu posso fazer duas expedições? Acelera a velocidade, esquece aqui, ó, que está acabando a energia Todos os funcionários ocupados, beleza Quanto é que está o nosso faturamento, aí ó, já aumentou de 55 para 64 Nossa, o nosso azul ceratops está solitário A guarda-salva mais feliz de todos E agora vai ter companhia nas outras Ó, chegou Colocar pertinho do outro aqui, ó Colocar pertinho do outro aqui, ó Anotada a hora de retirada de luz para cima Vamos acelerar Bastante que não salve Demorou tanto que o outro já está aqui, ó O espécie que foi entregue Ele tem que trazer atalho para essa velocidade aqui Vamos sintetizar o outro aqui A Nakamura tem incubação mais rápida, ó Ele abaixa e ausente Beleza, mas agora já mudou o status dele A gente pode mudar aqui, ó Aqui estava pronto de novo Está 100% feliz A Arrossalva está feliz também Vamos ver o percentual aqui A Arrossalva, dois aves, bloco, um item A Arrossalva segue 93% Eu acho que é porque ele está solitário também Ó, a expedição voltou O que temos aqui? Fóssil e digito Ceratossauro 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 Vamos pesquisar o nodossauro aqui O nodossauro já já a gente vai ter 100% Podendo acabar aqui, ó Já vamos partir em outra expedição Já vamos partir em outra expedição Esse banquinho aqui eu já tenho tudo, ó 340, 120, 100, 85 Torossauro Ceratossauro Ceratossauro Ceratossauro, dilofossauro 190, 240, e isso Olorodita Interessante E o 85 por aqui, ó Torossauro Ceratossauro Manda lá o Crasland O cara consegue sozinho Tá pra acabar o combustível de novo Até que a nossa renda tava em 64, vai pra 69 aí, ó Ó, já temos ovos pra incubar aqui Aí como não tem dinheiro pra 3 Vamos acelerar um pouquinho aqui e chegar a 400 mil E aí a gente incuba É, estavam se mortiscando Eu já tô quase chegando no objetivo pra fazer mais no autossauro Eu já tô quase chegando no objetivo pra fazer mais no autossauro Só que eu fico sem combustível, né Vai ficar parando ali o combustível da minha instalação de resposta Ó, terminou mais uma expedição aí Aí já tô chegando lá, ó Aí, ó Chegamos em 400 mil Olha o quanto de gente que já tem aqui Vamos colocar um negócio de alimentação aqui, ó Vamos colocar um negócio de alimentação aqui, ó Depois Então vamos lá Mais um Azuto Vamos ver o que eu tenho de fósseis Olha, ó Fósseis de angiosperno Ceratossauro é carnívoro Pode ser positivo pra gente Porque, né Normalmente as pessoas gostam de carnívoros Então vamos ter nosso primeiro carnívoro aí no zoológico Mas antes Vamos ver se a gente Quanto é que custa aqui pra colocar um restaurante Hotel, banheiro, pico É 25 só Então é que light Ó, vamos botar aqui Vamos botar aqui Banheiro? É Diversificar, né Vamos colocar tudo a mesma coisa Ó, tem um dia pronto aqui Vou colocar um banheiro aqui, ó Banheiro aqui Precisa de Então tem banheiro aqui Um banheiro aqui também, né Senhoras e senhores É com prazer que anunciamos a chegada de um assunto Será a próxima parque Tem que ter energia, né Não sei se a gente consegue colocar uma estrada por aqui, ó Ó O espécime foi retirado Tem que ter uma rota aqui, não rota nada Tem que ter uma rota concluída Tem que ter um banheiro aqui, ó Tem que ter uma rota concluída E aí Sem bloqueada E aí E aí E acabou a energia E aí E aí E agora que eu coloquei mais um banheiro eles falam que tem pouco E tem bastante gente vamos colocar um banheiro aqui então Eu girei para o lado totalmente oposto E aí 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 Agora tem mais banheiros Vamos ver o que mais a gente pode encupar Vou pesquisar daqui Na realidade é melhor uma expedição porque ele tá com Pouco dinheiro 100 mil 120 Oitenta Oitenta Será torçal Vamos lá Crossland A U tem expedições mais baratas né Então vamos mandar um Então vamos mandar um Aí ó De oitenta mil foi pra cinquenta e seis Quanto é que tá nossa renda? Sessenta e oito Sessenta e oito Baixou um pouquinho Vamos ver nossas estradinhas aqui E fazer uma atração pra cá ó Daqui a pouco a gente faz o cercadinho pequeno aqui dos outros bichinhos lá E aí Traga o povo para aquele lado O pessoal começa a usar essa rota aqui Vai desgançar o teu pescoço Vai desgançar Tá muito da hora Nos outros cerápolis Lembrar que o saco tá sempre comendo Ou a gente põe bicho pra cá também né Oitenta e oito Oitenta e oito de combustível E aí Parou de mostrar A expedição concluída Tá diminuindo os problemas agora com expedições né Vamos ver o que temos de fósseis Acordados Acordados Ceratossauro Vamos colocar Nakamura pra pesquisar os ceratossauros Será que dá pra pesquisar isso aqui junto? Vou pesquisar só esses ceratossauros aí Esse aqui precisa de espaço Vamos ver o que mais a gente pode incubar e sintetizar aqui Só que eu dei no nico A gente vai precisar de dinheiro Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar pra fazer Criar dinonicos no próximo game play Vamos deixar por hoje aí nosso parque Já com um brachiosauro 3 nasuceratops Um amargasauro Tá crescendo aí as nossas instalações E aí no próximo game play A gente vem e cria o cercado pros dinonicos Isso aí galera Espero que tenham curtido Se curtiram deixa seu like Se inscreve no canal Clica no sininho Posta nos comentários umas dicas aí De bichos que são mais atrativos De instalações que dão mais dinheiro Daí a gente vai atrás disso aí Pra melhorar nosso parque Valeu pela companhia e até a próxima Fui!